Música Gente, eu já fiz com isso aqui também no Chiris, mas na história da Sucupira não se viu a multidão dessa reunida e fazendo o sacrifício de andar dois quilômetros a pé. Música A questão que teve foi um arrastão belíssimo igual foi esse hoje. E as pessoas, quantas pessoas disseram eu não quero votar perdido, eu quero votar em você Walter, porque você é quem vai ganhar as eleições. E nós estamos aqui reafirmando mais uma vez o trabalho que o prefeito Walter fez dentro de Sucupira do Riachão e dos interiores. Nós estamos reafirmando mais uma vez o compromisso dele de ser eleito e trabalhar por vocês incansavelmente. Que é como eu digo, vocês nos dão garra. Vocês é que nos deixa agir, desistir. Nem agradecer a cada um de vocês que vinha nesse arrastão, na poeira. Estamos aqui, firme e forte. E eu quero agradecer e pedir a vocês que votem no 44. No dia 6 de outubro vamos correr para a vitória. Muito obrigada e boa noite. Eu nunca tinha visto, pessoal, uma manifestação tão bonita. Quando a gente teve uma volta em Sucupira, em uma carreata muito grande. E quando chegamos, essa multidão na Piaçava e depois essa manifestação e um grandioso arrastão, como você falou, Gilson. Eu quero ver o candidato a se atrever a fazer um arrastão num povoado, como nós fazemos, com o povo de Sucupira e do povoado. Não precisa trazê-lo fora, não. Então eu desafio, eu desafio qualquer um também a fazer o que nós fizemos hoje. Muito obrigado a cada um de vocês por esse carinho. Muito obrigado a cada um de vocês por esse apoio. Obrigado. Contem sempre. Contem sempre com o prefeito Walter. Contem sempre com a Carolzinha. E contem sempre com esse grupo de vereadores. E nesses 23 dias que faltam, pessoal, a partir de amanhã, repensem. Quem ainda está em dúvida, nos procurem. Porque também a gente vai passar. A gente está pronto. A gente está pronto para abraçar quem está em dúvida e quem quer vir. Porque por onde a gente anda, é só quem tem a perder. São eles como estão perdendo. Com essa baderneira que estão fazendo nas casas, principalmente dos idosos. E a política, Walter Azevedo e Carol Ribeiro e todo esse grupo, não é dessa forma. É 44! Pra frente, venha pra frente. 44 é pra frente. Pra frente, chega pra frente. 44 é pra frente. O outro lado não para de dizer Que aqui nessa cidade os votos são pra vender. Mas nós vamos lhe mostrar Que o dinheiro não cobra os votos que é pra valer. Pode correr, correr, correr. 44 vai vencer Pode correr, correr, correr. É o LIS que vai vencer Pode correr, correr, correr. É o VALF que vai vencer Pode correr, correr, correr. 44 vai vencer O nosso grupo vai ganhar a eleição Pois que honra, compromisso E do povo aprovação Pode correr, correr, correr. 44 vai vencer Pode correr, correr, correr. É o LIS que vai vencer Pode correr, correr, correr. É o VALF que vai vencer Pode correr, correr, correr. 44 vai vencer O povo não vai acreditar Sabe que o forasteiro só sabe enganar O povo não vai acreditar Sabe que o forasteiro só sabe enganar Pode correr, correr, correr 44 vai vencer Pode correr, correr, correr É o LIC que vai vencer Pode correr, correr, correr Eu voto que vai vencer Pode correr, correr, correr 44 vai vencer O outro lado não para de dizer Que aqui nessa cidade os votos são pra vender Mas nós vamos lhe mostrar que o dinheiro não compra os votos que é pra valer Pode correr, 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 44 vai vencer Pode correr, 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 é o Liz que vai vencer Pode correr, 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 é o Valde que vai vencer Pode correr, 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 44 vai vencer